Música As pessoas foram recepcionadas pelo grupo de Bubaboy Nina Rodrigues Membros da comitiva chinesa até arriscaram alguns passos Espaço para mostrar a cultura maranhense Mas o evento era fundamentalmente para discutir as potencialidades do Maranhão Os chineses veem o estado como um grande local para investimentos A condição em geral do Maranhão é excelente Recursos, a política, o povo Então tudo está realmente de muito bom acontecimento Nós vamos investir firme e ficar amigo aqui do Maranhão O governador Flavio Dino durante o evento destacou a força da economia local E falou em oportunidades Para nós finalizarmos todo o processo de entendimento Que vai resultar em mais um expressivo investimento De alguns bilhões de reais de geração de empregos importantes E isso significa também ânimo para todos os nossos empresários Nossos trabalhadores, porque significa oportunidades Na abertura do evento um vídeo foi exibido mostrando as potencialidades maranhenses em várias áreas A força da agricultura, as belezas naturais, a cultura rica do estado Estantes foram montados para expor mercadorias e mostrar empreendimentos do Maranhão Mais de 100 empresas estiveram presentes Recentemente foi divulgado o ranking do crescimento econômico entre os estados brasileiros E o Maranhão alcançou uma importante vitória O primeiro colocado com o melhor PIB entre os 27 estados brasileiros E o governo tem hoje um comportamento, um ambiente Que propicia esse sonho, esse crescimento, esse andar junto Essa coisa de buscar o crescimento do nosso estado como nunca antes se registrou O primeiro colocado com o melhor PIB entre os estados brasileiros Obrigado.